Esse é o Capso, e nós vamos falar da possibilidade do Bolsonaro disputar o Senado. É o que diz aqui o Robson Bonin. Olha só, Bolsonaro fala em disputar o Senado e pede, por favor, STF, OTSE, não me torne inelegível. Será que foi isso que o Bolsonaro falou mesmo? Vamos entender qual é a do Robson Bonin aqui nessa história. Essa notícia foi sugerida por como são rápidos para pôr pautas, só um gordinho gostoso, gordinho gostoso, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o senhor Robson Bonin, como todo bom opositor, todo amante do Lula, está aqui dizendo que não que Bolsonaro falou que vai disputar o Senado. Não, por favor, TSE, não me casse, não me torne inelegível. Eu vou disputar só o Senado e coisa e tal. Mas aí, se você ler o que ele falou aqui mesmo, o que ele disse é o seguinte, o ex-presidente afirmou nessa quinta-feira que não gostaria que suas portas fossem fechadas para o futuro da política. Lógico, ele implorou alguma coisa, ele pediu alguma coisa? Não, ele disse que, pô, eu espero que o TSE não me torne inelegível. Todos nós esperamos isso. Eu espero também que o TSE não torne o Bolsonaro inelegível. Pretendo votar nele em 2026. Então, assim, não tem nada de implorar o TSE para pedir coisa e tal, né? E falou que pode disputar uma vaga no Senado ou voltar a concorrer à presidência da República. Por que ele falou isso? Porque é lógico, ele já deixou claro que o que ele quer é justamente ser a espinha dorsal da oposição aqui no Brasil. É justamente catapultar a oposição em 2026. Muito mais importante do que ele próprio ser o candidato. Isso é uma coisa que, na verdade, é uma estratégia ótima do Bolsonaro. Deixar aberta a possibilidade para ser o Tarcísio, se for o caso, ser o Zema, se for o caso, ser outro nome qualquer da oposição. Se for a melhor opção quando chegar em 2026, eu não acho, tá? Eu ainda acho que para o Brasil, em 2026, a melhor opção vai ser de novo o Bolsonaro. Mas a gente não sabe, 2026 está lá na frente, depende de um monte de coisas que vão acontecer agora nos próximos anos. De repente é melhor o Tarcísio, de repente é melhor o Zema, de repente é melhor um outro nome qualquer. O ponto é que o Bolsonaro não quer se colocar como já sou candidato à presidência em 2026. Ele falou, não, posso disputar uma vaga no Senado? Tranquilo, vai ganhar com certeza a vaga no Senado. Pode ser uma alternativa muito boa para o Bolsonaro, de fato, né? Enfim, o que o Ronin coloca como uma coisa assim, Ah, o Bolsonaro está com medo do TSE, pediu por favor para não ser chamado, coisa e tal. É só a cabeça dele de esquerdista retardado que está com isso na cabeça, né? E ele fala aqui também que o Bolsonaro visitou com o Tarcísio de Freitas o jogo do São Paulo Esporte no Morumbi. E realmente foi uma visita muito bacana, né? O pessoal estava muito animado lá no Morumbi, né? Evidentemente, olha só o pessoal gritando o nome do Bolsonaro aqui. Muito bacana, né? É lógico, a esquerda fala que ele foi ao Morumbi e foi vaiado. Agora, se você ouviu o vídeo da esquerda, você vai ver que é uma pessoa gritando. É sempre assim. A esquerda vem com essa, não, Bolsonaro foi vaiado no avião. Aí você vê a voz de uma pessoa que está do lado da câmera gravando e gritando, Fora Bolsonaro, fora Bolsonaro. E só isso. Olha só, vê se não é isso. Pois é, uma pessoa gritando tem. O resto, meu amigo, o que dá pra ouvir aqui mesmo é muita gente a favor dele, né? Mas é sempre assim. A esquerda dá um jeito de pegar aquela visão que o pessoal xinga Bolsonaro, geralmente uma pessoa só, e colocar como se fosse, Não, o estádio falou contra Bolsonaro e coisa e tal, né? Deixa eles se iludirem nisso daí. Veja, a situação do Bolsonaro com relação à inelegibilidade, eu já falei pra vocês, eu acho que não tem base jurídica nenhuma pra tornar o cara inelegível, mas vocês sabem como é que está o TSE, como está o STF. Esse tipo de situação já é um julgamento muito mais político do que qualquer coisa lógica ou jurídica ou hermenêutica real da justiça, né? Então, ou seja, vamos ver qual vai ser a decisão. Uma boa indicação, como eu falei pra vocês, se o plano fosse fazer isso rápido, isso poderia ter sido colocado, já pautado no TSE imediatamente, né? O relator já liberou a pauta da inelegibilidade do Bolsonaro pra votar. O Alexandre de Moraes não colocou agora nessas próximas semanas. Pode ser que coloque mais pro final do mês de junho, né? Até o dia 13 de junho não consta, a pauta que estava prevista do dia 6 ao dia 13, não consta a ação do Bolsonaro pra ser julgada, né? Então, em princípio, pode ser que seja julgada mais pro final de junho, pode ser que fique mais pra frente ainda, mas a questão toda é essa. A minha visão é, quanto mais tempo levar essa ação, menor a chance deles efetivamente caçarem ou tornarem Bolsonaro inelegível, né? No entanto, vamos ver, né? Aquilo que acontece. A coisa é tão política que vai depender dos humores políticos que tem por aí. Eu, inclusive, já falei pra vocês que eu acho que um fator nessa história toda é será que o Lula quer mesmo tornar Bolsonaro inelegível? Eu tenho minhas dúvidas com relação a isso, né? Enfim, ele fala aqui um pouco sobre a ação, aquela besteira dos embaixadores que o Bolsonaro fez numa entrevista com os embaixadores falando sobre a urna eletrônica e coisa e tal. Vocês sabem a minha opinião sobre isso. Acho que foi um erro do Bolsonaro questionar esse tipo de coisa. É um erro por dois motivos. Primeiro, porque não tem nenhuma indicação de que tenha havido fraude nas urnas. Segundo, porque estrategicamente é uma decisão terrível. Você desestimula o seu eleitor de votar. O seu eleitor, ah, não, se aquela urna, aquela velha, eu não vou votar mesmo, não. Já tudo roubado e coisa e tal. O Bolsonaro falou que tá roubado. Olha só, você perdeu o voto. O seu eleitor que iria votar, como você disse que a urna não é confiável, ele acaba não indo votar e você perdeu o voto. No final das contas. Ou seja, é ruim. Primeiro, porque não tem nenhuma evidência de que tenha havido problema realmente. E segundo, porque de fato é uma estratégia ruim no final das contas. Isso daí, como aliás, diga-se de passagem, o pessoal lá nos Estados Unidos também percebeu com essa questão do Trump lá, que isso acabou tirando mais votos do Trump, não resolveu absolutamente nada, não mudou absolutamente nada. E repara, como é que tentaram equivaler as coisas, sendo que são tecnologias totalmente diferentes, né? As urnas eletrônicas americanas são totalmente diferentes das brasileiras, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí o pessoal fica nessa paranoia de achar, ah, não, mas não está funcionando. Ah, mas olha quantos números estranhos, assim. Cara, é o que eu falo pra vocês. Eu acho que as pessoas não se tocam deste ponto, tá? Que no momento que você está atacando a urna brasileira, você, em última análise, está atacando a eleição como um todo. Você pode não perceber, mas você está atacando a eleição como um todo. Sabe por quê? Porque quando você vira e fala assim, ah, não, deve ter tido fraude, porque tem um monte de número estranho aqui na urna. Se você pegar qualquer eleição, com qualquer método, papel, urna com impressão ao mesmo tempo, qualquer método de votação que tiver, vai ter número estranho. Sempre tem número estranho. É simplesmente um monte de gente votando, vai ter uns números estranhos ali. Então, no final das contas, qualquer eleição que você tenha no Brasil, se você fizer o mesmo escrutínio que o pessoal fez aqui com a urna eletrônica, vai achar aqueles números diferentes, aquelas coisas diferentes, e no final das contas, você está, na verdade, atacando a democracia sem perceber. Achando que está atacando a urna, não, mas eu só não confio naquela caixa do TSE e não sei o que lá, mas você não percebe que os argumentos que você está usando para atacar aquela caixa do TSE é o mesmo argumento que você pode usar para atacar absolutamente qualquer votação democrática. Então, talvez seja esse o ponto que o pessoal não percebeu o quão sério é esse ataque que foi feito à democracia. Não é um ataque. O pessoal achava que era. O pessoal fala, não, meu problema é com a urna, não, não tem problema com a democracia, não. Mas os argumentos que eles estão usando é contra a votação. Qualquer tipo de votação cai naquele mesmo problema, né? E um sintoma disso é o pessoal falar da... Ah, eu quero ver o código-fonte da urna e coisa e tal. Beleza. E se te deram o código-fonte da urna, será que você vai falar? Você vai falar assim, ah, não, mas como é que eu vou saber se esse código-fonte está lá na urna? Não tem jeito. Você tem que confiar no elemento que faz a eleição. Não tem alternativa. Toda eleição é assim. Não existe eleição se você não confiar que tem uma entidade fazendo a eleição de forma isenta. Não tem como. Não tem solução. Voto em papel, qualquer tipo de voto, nada resolve. Não existe essa solução mágica que esse pessoal quer, né? Eu acho que esse que é o problema que as pessoas não perceberam. O quão grave é o ataque delas à urna eletrônica. O quanto maior do que elas imaginam que é é esse ataque, né? Enfim, vamos ver como é que vai ser essa ação. Então, eu acho uma besteira. Acho que o Bolsonaro não deveria ser tornado inelegível por isso. Embora eu ache que foi um erro estratégico dele fazer esse tipo de coisa, criar esse tipo de problema, né? Enfim, vamos ver como é que segue isso daqui. Enquanto ele disputar o Senado ou a presidência, eu espero que seja a presidência. Mas se ele disputar o Senado também, tenho certeza que vai ser porque tem um outro nome ainda melhor disputando a presidência. Eu aconselhava o Paulo Guedes. Será que o Paulo Guedes não quer se candidatar? Não, ia ser uma ótima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. 銀座 e ver Tchau.